Galera, agora são 3 horas da manhã, eu tô aqui na universidade, pra quem não sabe, eu estou fazendo intercâmbio aqui nos Estados Unidos por 3 semanas. Eu vou colocar a lanterna do celular pra vocês me verem melhor. E o seguinte, gente, o que que acontece? Eu estou aqui na universidade e eu trouxe LOL Pets daquela linha Spy pra abrir com vocês. Se você é novo aqui no meu canal, já deixa muito like aqui embaixo, se inscreva no meu canal aqui embaixo também. E comente aqui embaixo qual é o próximo 3 horas que você quer assistir aqui no canal. Gente, eu tô vendo o caminho aqui porque eu não consigo enxergar. Eu tô indo pra um lugar que tem a luz, porque é o seguinte, vocês sabem que o chamador desconhecido vem atrás das LOLs. Só que como eu tô aqui nos Estados Unidos, o chamador desconhecido fica só no Brasil, atrás de mim, lá na minha garagem. Então, aqui ele não vai tá. Mas uma coisa que eu percebi, que a galera daqui tem comentado sobre a tal da Momo. E eu não sei se ela tá aqui, eu não sei se ela se interessa por isso. Agora eu tô indo pro local que eu vou abrir, tem cheio de luz lá, então vai ser melhor assim, porque eu não vou precisar ficar com a iluminação. Tá vazio o lugar. Eu só tô ouvindo barulho, deixa eu mostrar pra vocês só. A sorte que as ruas aqui, elas ficam todas ligadas. Só que aqui tem muito lugar pra ela se esconder. Ou se o chamador desconhecido estiver aqui também, né, porque eu não sei. Bom, eu vou lá pro lugar e vou começar a abrir a LOLpets pra vocês. Gente, tem um caminho pra lá. E só tô ouvindo barulho dos bichos mesmo. Tipo, grilo e tal. Não tem nada. Eu gosto sempre de verificar a área antes, caso apareça alguma coisa. O corredor tá vazio, só tem as luzes dos prédios acesas mesmo. Tem aquele corredor lá. Bom, vamos logo abrir o LOLpets. Eu vi um barulho vindo de lá, gente. Vamos rápido, vamos rápido. Aqui, vai ser perfeito. Gente, eu trouxe dois LOLpets pra abrir junto com vocês. Esses aqui são daquelas séries SPY, que são os novos. Eu vou ligar a lanterna do celular, vai ficar mais fácil pra vocês verem. Deixa eu sentar aqui. Eu vou virar o visor pra mim e vou começar a abrir e mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha só. Aqui tá a corujinha. LOL surpresa. Pets. E aqui tem o primeiro zíper, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a primeira dica. A gente tem que pegar a lupa que vem aqui dentro, pra gente conseguir ver qual é. Vamos para o próximo zíper agora. Não é uma rara. Olha que legal, gente. Tá se movimentando as árvores. E o barulho tá ficando alto de lá. Vamos rápido. Achei a lupa, gente. Vamos ver qual vai ser a dica. A mensagem no celular. Sabia. É dela. Você acha que o chamador desconhecido não iria me avisar sobre você? Então ela sabe. Porque ele falou na garagem uma vez que ia vir novos personagens, que ia, novas criaturas. Que iam vir atrás de mim às três horas da manhã também, junto com ele e com o It. E como ele não tá aqui, ele chamou ela. Então quer dizer que ela tá aqui. Mas em que lugar que ela tá? Pior que meu dormitório é muito longe de onde eu tô. Eu vou ter que sair correndo daqui. Olha isso. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Vamos continuar abrindo, gente. Veio a dica. É um cristal de gelo e um coelhinho. E aqui tá o nome Snow Bunny. Vamos ver aqui o primeiro acessório. Aqui tá o logo da LOL. Olha, gente. Veio a mamadeira. É uma caixinha de leite. Aqui tá... A LOL. Tô conseguindo abrir. Olha só, gente. Veio a pazinha. Deixa eu só pegar, gente, a sujeira. Eu já vou guardar aqui dentro, porque... Senão vai voar tudo aqui e eu não consigo pegar. Essa aqui foi a pazinha que veio. Ela nesse tom de azul gelo. Esse aqui é o guia. E agora vamos ver qual vai ser o LOL Pets que tá aqui dentro. E usando a lupa, a gente consegue enxergar o que tem. Olha só isso. Vamos ver agora, gente. Olha! Que bonitinho. Deixa eu vestir agora, gente. Que fofo. E veio aqui a caixinha de areia. Tá ventando mais forte, gente. Outra mensagem é da Momo. Por que você está abrindo? Eu vou pegá-la. Será que ela também tá atrás das minhas LOLs raras? Gente, eu vou continuar abrindo o mais rápido possível. Que daí eu já vou voltar pro dormitório, porque ainda falta mais uma LOL pra eu abrir. Vamos ver qual vai ser o que veio aqui dentro. Tem alguma coisa aqui. O que é isso? Ah, é uma mochilinha. Pra colocar nas costas do... Outra mensagem no celular. Eu vou pegá-las por causa do chamador desconhecido. Sabia. Era essa a prova que eu precisava. Ela quer as LOLs que eu tô abrindo agora por causa do chamador desconhecido. E ele vem atrás das minhas LOLs. Já que ele não tá aqui, ele mandou ela. Gente, eu vou abrir rápido, porque é mais fácil de eu proteger elas. Pera aí. Veio esse daqui, gente. Eu não sei a raridade. Eu vou olhar aqui no guia do colecionador agora. É a Snow Bunny. E ela é fancy. Ela tá bem aqui. Ela é fancy. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a abrir o próximo. Eu já vou guardar aqui. Vamos para o próximo LOLpets. A gente seja tarde demais. Gente, não é uma rara também. Não é uma rara também. Vamos lá. Outra mensagem. Estou por perto. Será que ela tá chegando aqui? Toda vez que ela manda mensagem, as árvores ficam diferentes. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Vamos lá. Quem será que tá aqui? Olha o vento, gente. Vamos rápido. É um fone de ouvido. É um fone de ouvido. É um gatinho. Essa aqui é a mamadeira. E antes de abrir, eu já vou ver já aqui a surpresa. Porque vai ficar mais fácil. Cadê essa surpresa? O negócio de água, gente. Pra regar a grama. Vocês estão vendo esse barulho? Foi ligado. Às três horas da manhã. Que estranho. Não deve ter sido ela. Bom, eu vou deixar aqui. Depois eu monto os acessórios. Agora vamos ver quem é. E o barulho tá forte. Será que é automático? Que lindo, gente. Muito lindo. Gente, eu fiquei preocupado. Eu saí de lá. Porque tipo, tava um som muito alto. E daí eu venho aqui com a minha lanterna. Eu decidi ver o que tem aqui. Parece que tem muito coelhinho aqui. Mas não era só coelhinho. E vocês estão ouvindo o barulho desse guixo? Tá vindo lá do outro lado. Olha o barulho como tá aqui. Olha lá. Lá tem um banco. É mais fácil pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu vou ficar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Olha só, gente. Veio esse gatinho aqui. Olha que lindo, gente. Gente, eu tô aqui no banco. Eu tô olhando pra ver se não é bichinho, sabe? Mas tipo, não é. Bom, gente. Eu vou pegar as minhas coisas. E vou subir. Eu vou sair daqui. Eu vou voltar pro meu quarto. Eu acho que eu não vou ligar a lanterna. Porque eu também não quero chamar muita atenção. Não tem nada ali. É ela. Você não vai conseguir fugir de mim. Eu não sou igual ele. Estou te vendo. Gente. Se ela tá me vendo. Ou ela tá me vendo daqui. Ou ela tá me vendo dali. Ou ela tá me vendo dali. Ou de... Ou do outro lado. Gente, eu vou sair correndo daqui. Sério. Eu não vou mais ficar aqui, não. Eu não sei se eu vou por essa estradinha. Porque eu tô preocupado. Eu vou pra aquela outra. O que eu faço? Outra mensagem. Estou chegando. O barulho. Tá vindo o barulho. O barulho. De lá. Eu vou voltar pro meu dormitório. Porque tipo, é uns dois minutos daqui. E eu tô com medo dela estar atrás de mim. Se você viu alguma coisa durante esse vídeo, por favor, comenta pra mim um minuto. Pera. Eu acho que eu tô perdido. Não, tá certo. Tá certo aqui o caminho. Tem coelhinho aqui. Galera, comenta aqui embaixo se você viu alguma coisa durante esse vídeo. Eu não sei se era ela mesmo. Eu não sei se as chamadoras conhecidas se passando por ela. Eu não sei realmente que é. Mas se você gostou, você deixa muito like aí embaixo. Se inscreva no meu canal. Um big beijo pra todos vocês. Fique com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho